o GPT ou MBR como saber a esquema de partição da sua máquina né na hora de você tá fazendo a sua formatação aqui por exemplo em Rufus nesse software pede o esquema de partição e muitas vezes você não tem conhecimento esse pode também estar ligado ao sistema operacional aí da sua máquina muitos casos 64-bit está ligado ao GPT ou a muitas vezes também é o MBR também que está muito ligado ao 32-bit né eu como saber sem mais delongas vamos ao vídeo né então a gente vai vir aqui nesse cantinho aqui do menu iniciar e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse né e vamos procurar aqui gerenciador de dispositivo e aqui gerenciador você vai procurar unidade de discos vai procurar unidade de discos que está instalado o sistema operacional por exemplo Windows 10 no caso né então vou procurar aqui é Kingston né e a gente vai vir aqui em propriedade e vamos em clicar em volume vamos clicar em popular e aqui está a resposta em estilo de partição é tabela de partição guide GPT tá então a resposta que você precisava está aqui tá então meu sistema é GPT meu esquema de partição é GPT tá rapaziada então se eu tirei sua dúvida deixa o celular que compartilha com os teus amigos caso ele não saibam tamo junto um grande abraço e valeu